Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje você vai receber mais uma notícia exclusiva em primeira mão. Para não perder nenhuma notícia, deixe seu like e se inscreva no canal. Em sua segunda partida com a camisa do Coritiba, Tony Anderson mostrou que chegou com vontade de sobra para ir bem no verdão. O placar não saiu do 0x0 e a vitória, que colocaria o time no primeiro lugar do campeonato paranaense, não veio, mas o meio atacante foi destaque ao viverde. As melhores chances do coxa no primeiro tempo saíram de cruzamentos do camisa 19 pelo lado esquerdo. Léo Gamalho, Matheus Alexandre e Biel não aproveitaram as oportunidades. Tony Anderson mostrou inteligência e visão de jogo apurada. Criou oportunidades e mostrou agilidade nos lançamentos, deixando a defesa do Cascavel sem muito tempo para agir em suas investidas. Para não perder nenhuma notícia, deixe seu like e se inscreva no canal.